Polícia Civil prende mais um por crime de extorsão. Quem vai contar toda essa história pra gente é Josiane Ricardo. Josi, boa noite a você. Ô Josi, primeiro relembra esse caso pra todos nós. Boa noite pra você também, Henrique, pra todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Essa é uma operação da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, mais especificamente da décima segunda delegacia aqui em Itaguatinga. Inicialmente existiam quatro pessoas envolvidas nessa história e a polícia precisou da nossa ajuda, da ajuda da população também pra chegar até esses quatro suspeitos aí, eles são suspeitos de participarem de um grupo e fazer aí uma série de extorsões em vários estados aqui do Brasil. Aqui no DF isso também aconteceu, aconteceu recentemente também no Espírito Santo no dia dezoito de fevereiro onde um homem infelizmente foi vítima de latrocínio, esses quatro pessoas, esses quatro integrantes são suspeitos inclusive de terem participado desse latrocínio. Então nós temos o Erivan Ribeiro da Silva que se entregou aqui na delegacia hoje, ele que também era investigado e continua sendo investigado por participar desse grupo suspeito de extorquir várias pessoas aqui no Brasil. Tínhamos o Heitor Augusto Pereira da Silva que foi preso já no Espírito Santo, o Samuel de de Novaes que ele também foi preso no Espírito Santo, mas existe ainda uma pessoa foragida, a Caila Adriana da Silva, daqui a pouquinho a gente dá mais detalhes sobre ela, mas estamos aqui com o delegado responsável por essa investigação aqui no Distrito Federal, Henrique, e antes de devolver pra você pra gente bater esse papo, eu queria que o delegado ele falasse como era a atuação desse grupo. Obrigada pela participação, delegado. Boa noite. Assim que nós identificamos os autores, nós conseguimos lograr a forma que eles praticavam essas extorsões. Um deles tinha a função de, através de redes sociais voltadas ao público homossexual, é atrair essas vítimas para encontros amorosos. Para tanto, eles alugavam imóveis e marcavam esse encontro nesses apartamentos. Uma vez a vítima já dentro do apartamento era surpreendida pelos demais integrantes da equipe, que faziam uso de arma de choque para amedrontar essas vítimas. Diante disso, a vítima era obrigada a desbloquear o telefone celular e fornecer as senhas bancárias. Então, os autores faziam diversas transações, operações bancárias em detrimento aí das vítimas. A gente calculando do que foi apurado até agora, em torno de cinquenta mil reais foram, foi o prejuízo até o momento reunindo todas as vítimas. Henrique, estamos aqui à disposição, lembrando que o delegado consegue te ouvir aí do estúdio. Maravilha, delegado, desde já, muito obrigado pela sua presença aqui ao nosso lado, parabéns pela ação policial também, ao senhor e a toda a equipe. Delegado, a base desse crime era Espírito Santo, é isso? A partir de lá que eles agiam, é isso? Boa noite, Henrique. Não, Espírito Santo foi o último local em que eles praticaram o crime. Eles cometeram, até o momento identificados, três extorsões extorsões aqui no DF. Isso num prazo de dez dias. E se evadiram pro, pra Vila Velha, Vila Velha no Espírito Santo. Lá, dois dos autores eram naturais dessa cidade. Lá, eles aplicaram o mesmo golpe, né, contra essa vítima, só que como houve reação da vítima, eles a mataram, transformando uma extorsão num latrocínio, roubo seguido de morte. Entendo. Então, nós temos nesse caso, até agora, quatro pessoas envolvidas, três já detidos presos e essa mulher que falta eh ser presa, não é? O senhor acredita que possa ter mais gente aí nesse grupo criminoso ou para por aí? Pelo que foi apurado, eh ao menos aqui no DF, eh foram tão somente esses quatro integrantes que praticaram os crimes. Nós não conseguimos identificar nenhum outro mais. Delegado, eu tô mostrando mais uma vez a foto dessa mulher, não é? Que nesse momento é procurada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Qual era a função dela no esquema? Ela que atraía todo mundo lá por um apartamento, por um hotel ou por algum lugar? Eh segundo o relato da vítima, ela quem eh utilizava a arma de choque fazia as as ameaças enquanto os demais integrantes eh utilizando o telefone da vítima faziam as operações bancárias. Pois não, Josi? É isso, Henrique, inclusive quando nós chegamos aqui na delegacia, os familiares desse último desse último homem que se entregou aqui na delegacia, que é o Erivan Ribeiro da Silva, estavam todos ali fora, inclusive foram meio agressivos com a gente e eu perguntei pro delegado se ele já tinha alguma passagem pela polícia. O delegado disse que até então não. Mas o que que chama a nossa atenção em toda essa história? Nessa história em que nós temos aqui, de acordo com a polícia, quatro envolvidos, quatro pessoas que faziam parte de um grupo suspeito de extorquir muitas vítimas aqui pelo Brasil inteiro. O que chama atenção é que esses crimes investigados por essa delegacia, eles começaram no dia oito de fevereiro e vão até o dia dezoito, que foi onde teria acontecido esse latrocínio, o roubo seguido de morte no Espírito Santo. Então são dez dias. De acordo com a polícia, esses suspeitos, eles alugavam esses imóveis aqui no Brasil, no Espírito Santo, no Distrito Federal, em nome deles. Então eles não tinham nenhum medo, não tinham nenhum receio de entregarem ali o próprio nome pra poder fazer esses aluguéis, se falarem ali, então, marcar esses encontros. A gente deixa aqui a importância de ressaltar mais uma vez, Henrique, a participação da Caila Adriana da Silva, ela que está foragida, já existe um mandado de prisão contra ela, inclusive nós temos algumas informações, ela que é natural lá do Paraná e viajava pelo Brasil pra aplicar esses golpes, aí suspeita, né? De aplicar esses golpes, ela passou aqui pelo Distrito Federal, passou pelo Espírito Santo também e agora a polícia segue procurando essa mulher, Henrique. Valeu Josi, valeu delegado, muito obrigado pela gentileza de atender ao Vivaço, o nosso cidade. E na tela, a Caila, mais uma vez pra você, pra que você possa ajudar a polícia nesse trabalho de investigação, trabalho conjunto entre todas as polícias do Brasil a fora, essa que é verdade, já que esse grupo criminoso fica viajando pelo Brasil pra praticar esse tipo de crime, o crime de extorsão. Essa, essa mulher é procurada pela polícia, né? Caila Adriana da Silva. Se você sabe quem é, avisa a polícia, diz que denúncia um nove sete.